Fala galera, bom dia, beleza? Estamos aqui hoje para mostrar para vocês o cabeçote do Astra 1.8 da Chevrolet Motorzinho que é utilizado na linha Chevrolet Está explicando um pouco sobre ele, certo? Motorzinho bem velho e conhecido das oficinas, um motor muito bom Está explicando um pouco sobre ele, sobre o barulho que ele costuma dar aqui Nos tuxos, no comando, certo? Para vocês aí, vamos lá Ele é um cabeçote de 8 válvulas 4 válvulas são de admissão e 4 são de escape, correto? Nesse cabeçote, o comando de válvula fica montado nessa peça aqui Chamada gaiola, esse é o comando de válvula dele Está vendo esses ressaltos aqui? São esses ressaltos que acionam a válvula Como é que ele aciona? Ele aciona através dessa peça aqui Esses aqui são os balancinhos, entendeu? São os balancinhos mecânicos nesse modelo Temos o modelo mais novo, utiliza o balancinho roletado Esse aqui ainda utiliza esse balancinho mecânico O que é isso? É uma peça de aço rígida Esse balancinho trabalha em contato aqui, direto com o comando de válvula Ele roda esse camis aqui, esse ressalto aqui Passa nesse balancinho E esse balancinho aciona a válvula Em cima da válvula vai essa pecinha aqui Tipo uma chavetinha redonda Ela aciona a válvula aqui Ela aciona a válvula ali Vai montado ali, ele pressiona a válvula Embaixo dele vai essa peça aqui Embaixo do tucho vai essa peça aqui Embaixo ali do balancinho vai essa peça aqui Chamada tucho hidráulico O que esse tucho hidráulico faz? Esse tucho hidráulico, como vocês podem ver, tem um furo aqui Nesse furo é onde entra o óleo nele, entendeu? Através desse furo aqui que entra o óleo nele Quando entra o óleo, ele fica rígido Aqui na minha mão ele tá mole porque ele tá descarregado Ele tá sem óleo Tá vendo que eu tô acionando ele? Ele tá sem óleo Ele fica montado aqui dentro Tá vendo aquele furo pequeno ali dentro do cabeçote? Através dele que chega a pressão de óleo Ele vai montado aqui dentro, certo? Pode observar, na hora que ele chega o óleo ele fica rígido E aqui em cima vai o balancinho Aqui em cima da válvula vai essa chavetinha aqui Pega em cima da válvula Quando o comando roda passa aqui, ele aciona a válvula Entendeu? O tucho vai tá cheio Ele vai apertar essa mola aqui Tá acionando a válvula pra abrir Entendeu? Esse cabeçote de chavalé Ele utiliza um modelo, vamos dizer assim, bem semelhante Desde os modelos aí da época do Monza O cabeçote é bem dizer, idêntico ao mesmo Tem tucho hidráulico Balancinho Que aciona a válvula, certo? Vou tá virando ele pra mostrar ele pra vocês Aqui na frente vocês tão vendo a válvula termostática Vai aqui dentro Vou desmontar também ela pra vocês verem E aqui é o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor Vou virar o cabeçote agora pra vocês terem vendo ele pro baixo Peraí Essa aqui é a parte de baixo do cabeçote Como vocês podem ver São duas válvulas pro cilindro Essa aqui é a válvula de admissão Que é a válvula maior E essa menor aqui é a válvula de escapamento Porque pra admitir mistura Ela tem que ter uma abertura maior Porque a propulsão poderia admitir mais O motor poderia ter mais torque Esse furo aqui é onde vai montar a vela de ignição, correto? Esse lugar que chama câmera de combustão Esse cabeçote ele tem uma medida Quando ele empena porque quer queimar junto Ele tem uma medida Não pode ser muito planeado Ou seja, quando você planea você come o material dele Tem uma medida mínima de uso Entendeu? Então se você tem um problema Que empenou o cabeçote Algum detalhe Tem que medir antes de planear Pra ver se ele tá no limite Senão você vai tá diminuindo Essa câmera de combustão dele Entendeu? É um motor muito bom Mas tem que tomar cuidado aí Na hora de mexer Certo? Esse aqui nós já mandamos pra retífica Tá bem cuidadinho Entendeu? Tá bem limpinho Vem aí dando as medidas Tudo Nos parâmetros Esse cara trocou as válvulas pra nós Entendeu? Tem os retentor de válvula também Vou fazer um vídeo dele separado Falando os retentor dele Pra explicar pra vocês Essa aqui é a gaiola O que que acontece Nesse cabeçote aqui Que o pessoal dá muita manutenção Devido a falta de óleo Falta de cuidado O óleo de má qualidade Esse comando gasta aqui E gasta os balancinhos também Aí começa aqui o barulho Por quê? Tá com desgaste aqui Entre o comando e o balancinho Entendeu? Essa é uma das coisas Que acontece nele também Desgaste entre o comando E o balancinho Beleza galera? Tá com barulho Tec-tec aí Nessa parte de cima Pode levar pro mecânico Vê se tem algum desgaste Aqui Um ressalto dos comandos Beleza? Espero ter ajudado vocês Aí É um videozinho simples Eu vou estar desmontando Por debaixo dele E colocando mais vídeo Pra vocês Beleza galera? Valeu Um abraço a todos Até a próxima Galera Tchau 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 Tchau